Um bombardeio israelense em Damasco, na capital da Síria, deixou pelo menos 15 mortos na madrugada deste domingo. A ofensiva também danificou gravemente um prédio onde estão localizadas agências de segurança e inteligência. Em 2 de janeiro, um outro ataque de Israel ao aeroporto internacional de Damasco já havia matado quatro pessoas, incluindo dois soldados. De acordo com informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os mísseis israelenses tinham como alvo instalações utilizadas por milícias iranianas e pelo Hezbollah libanês. O bombardeio também danificou gravemente alguns prédios históricos na cidadela medieval de Damasco. Após o ataque, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que não vai deixar o Irã entrincheirar as fronteiras de Israel. O Irã tenta incansavelmente atacar o Estado de Israel e os cidadãos israelenses onde quer que eles estejam. Os ataques iranianos não vão nos enfraquecer. Não vamos deixar que o Irã obtenha armas nucleares e não vamos autorizá-los a entrincheirar nossa fronteira ao norte. Nós estamos e continuaremos fazendo tudo para defender nossos cidadãos e responder aos ataques contra nós. Desde o início da Guerra Civil na Síria, Israel lançou centenas de bombardeios contra o país vizinho, visando principalmente postos do exército, milícias iranianas e o Hezbollah, aliados do regime de Bashar al-Assad. O conflito no país do Oriente Médio começou em 2011, com uma repressão brutal a protestos pacíficos e se transformou em um confronto que também envolve potências estrangeiras e grupos jihadistas. A guerra matou quase 500 mil pessoas e forçou cerca de metade da população da Síria a fugir.